Hoje eu trago um vídeo que foi solicitado de comparação de cor de batom, tá? Que é o Boca, né? Que saiu de linha, my friend. Eles são clássicos, eu quis dizer que eles são clássicos, mas às vezes sai a cor de linha. Saiu o Boca, ó, eles são clássicos da Vont, acho que esse batom nunca vai sair. Mas as cores, já tem uma revista falando que vai sair outra cor, tá? Vou pegar aqui pra vocês verem. Então, infelizmente, sai, né, de linha. É esse batom, é um clássico da Avon, né, que é o Avon Ultramatte Batom, 3,6 gramas. R$30,99, mas ele sempre vem na promoção. Vai sair a última vez na revista, tá? Entre esses duas cores aqui, acho que é o Nude Malva ou Rosa Retro, é lindo o Nude Malva. E vai sair, que pena, né, já tem resenha dele aqui no canal. Pediram o Nude Marsala, né, com comparação com o Boca. Vou fazer agora pra vocês, né, tirei todos os ressequícios de maquiagem pra não interferir na cor, né. Aí eu vou ver se eu achar de alguma cor parecida, tá? Do Boca também, eu já venho aqui, tá, pra comparar pra vocês. Esse aqui é o Nude Marsala, olha que lindo, my friends. E esse aqui é o Boca, ó, Boca, tá, pra vocês verem aqui. Esse é o Nude Marsala e esse é o Boca. É, eu nem lembro se eu fiz, acho que eu não fiz ainda a comparação, né. Pediram, eu acho que ela procurou, não achou. Eu acho que eu não fiz não, tá? Então aqui, ó, esse aqui, aqui embaixo eu vou passar o Nude Marsala, ó. Quem acha? Uma, duas, três. Igualzinho, né, vou passar assim, tipo, mesmo tanto de um pra outro. Uma. Duas. Três. Tá? Três mãos de um e três mãos de outra, tá? Olha aqui, my friends, vou dar aquele zoom de respeito. Ó, o Nude Marsala é o de baixo e o de cima é o Boca, tá? Agora, vou mostrar o Swatch também pra vocês, ó. Tava fazendo outro vídeo, deixa eu pra deixar aí. Esse aqui é o Boca, ó. Eu deixo alguns vídeos feitos já pra outro dia. Esse é o Boca e esse aqui é o Nude Marsala, tá, ó. Esse é o Boca. Agora, vamos colocar o Nude Marsala aqui. E aí, my friends, vocês acharam idênticos? Boca, Nude Marsala. E a bala bem pertinho da câmera, pra vocês verem. Igual, né, my friends? Ah, eu achei parecido, sim, ó. Só que o Boca tinha um pigmentinho a mais, bem fraco a mais. Mas bem parecidíssimo mesmo, né? Já misturei agora. Então, aí, é, tem esse costume de apertar a boca aqui. Mas é igual, my friends. Procurei, não tem, my friends mesmo, olha. Boca é bem mais forte, Nude Marsala. Mas é um tunzinho leve, sabe? São bem parecido. Pode comprar, my friends. Que vocês não vão se arrepender. Você que gostava do Boca, vai amar o Nude Marsala. É lindo, ó. Vou dar aquele zoom de respeito agora. Essa foi a comparação dos batons, sabe? Eu achei ele também um pouco parecido. É, colipe Pipe Attitude Nude, my friends. Eu vou pegar aqui rapidinho. Achei, my friends. Procurei, procurei, procurei e achei. O Lip Pipe, olha. O Lip Pipe Attitude Nude vai nessa pegada do Boca. Quer ver, ó? Ele vai nessa pegada aqui, ó. Agora já tá ruim de fazer aqui. Esse marrom bem bonito, rosado, que vocês amam, né? Que o Boca, ele é, né? Ó, aqui, ó. Ele é bem bonito. Não é idêntico, não, tá? Mas é essa pegada do Boca, ó. Ele é um pouquinho mais arrochado no fundo, ó. Mas olha aqui, ó. Compara pra vocês verem aqui, ó. Do ladinho. Opa. É, mas é um pouquinho mais escuro, pouca coisa. Mas é lindo. E é nessa pegada, sabe? O Atitude Nude do Boca. Quer ver, ó? Aqui o Boca, né? Ó. Tão vendo, ó? As cores aqui. Então é isso, tá? Eu vou achar pra vocês um idêntico ainda. Não é idêntico, não. Ainda fica uma... Ó, eu viro, ó. Mas é... Vou dar o zoom, peraí. Vou dar o zoom. Acho que é melhor dar o zoom, né? E eu gasto mesmo. Tô nem aí, mas faz importante saber se é igual ou não. Ó. Olha que lindo esse Boca, né? Não sei por que, ó. Vamos fazer isso. E agora vai tirar o Nude Malva. Ai, ai, ai. Eu vou achar uma cor parecida pra vocês aí. Ou se vem outra cor parecida, eu já faço a resenha. Ó. Vai na vibe, né? Mas não é idêntico, não. Pode ver. Não é idêntico, não. Vai na vibe, né? Mas, ó. É mais escuro. O Boca é um pouquinho mais claro, né? Ele é mais fechado, mas é um nude lindo. Esse Atitude Nude. Eu gostei. Ele vai na vibe do Power Stay. Também, né? Aquele Power Stay lá, ó. Esse aqui. Na vibe do Marrom Luxo. Ó. Ó os dois juntos, como são parecidos. Quem achar muito caro o Marrom Luxo, ó. Pega o Atitude Nude. É essa pegada aí. Espero que vocês tenham gostado. Senão, eu vou ficar falando aqui até amanhã. E vocês não vão assistir. Vocês ficam, tchuu, né? Fazendo assim no vídeo, né? Passando pra frente. Que eu sei. Tô vendo tudo aí com meus olhos biônicos. Vocês ficam pegando o vídeo. Pulando os comercial, né? Pra mim não ganhar nada. Eu não sei como que eu vou fazer pra comprar os produtos que é lançamento. Pra fazer resenha. Aí, vocês pegam e ficam assim, ó. Tchuu, no vídeo até chegar na... Eu vou pegar vocês, hein? Eu vou pegar vocês. Então, é isso. Ai, que pena, my friends, que vai sair, né? Última vez aqui na revista, na campanha, sexta falando, ó. Será que vai vir outro no lugar? Vai sair, não sei se é o rosa retrô ou o nudo e malvo ou os dois, ó. Tá bem no meinho aqui, ó. Tá bem no meio entre os dois aqui, ó. Vai sair de linha, vai sair. Então, quem quer, já pega agora o nudo e malvo ou o rosa retrô. Porque aqui não fala direito qual que vai sair. Qual é que sai, né? Mas eu acho pra vocês as cores parecidas. Beijos, fiquem com Deus. E até outro vídeo. Tchau! Beijos! Tchau!